Os 5 minutos do Espírito Santo Um homem só com um braço pode ser feliz sem uma mão. Ele estará a se aceitar que o que lhe falta é apenas uma parte dela, porque a vida é muito mais do que isso. Se ele pensar sobre isso, reconhecerá que se não lhe faltasse isso, lhe faltaria algo mais, porque nunca podemos ter tudo, porque nossa vida será sempre algo limitado, mas isso não significa que não deixe de ser bela a sua maneira, não deixe que isso lhe escape. Isso não significa não ter objetivos, não tentar alcançar coisas novas, ou não parar de apontar para outra coisa, porque isso também é parte da felicidade. Mas desde que você ame e valoriza mais o que você tem, e não tanto o que você não tem, porque se você ama muito o que você não tem, e não tanto o que tem, sempre estará tristemente insatisfeito, com uma espécie de vazio no coração. O Espírito Santo quer abrir nossos olhos para que aprendamos a viver nossa vida como ela é, com seus valores e seus limites, sem invejar a vida dos outros e nos compararmos com os outros. Cada um tem seu próprio caminho, e percorrê-lo de todo o coração, porque tem que viver sua própria vida, não a dos outros. Às vezes você tem que parar para olhar para a própria vida, sob a luz do Espírito Santo, até que possamos reconhecer que nossa vida também é bela, com todas as suas imperfeições, deficiências e limites. Deixemos que o Espírito Santo nos ajude a aceitar nós mesmos, e a aceitar a vida, para embarcar em cada dia de viagem com o coração aberto. Nós rezamos ao Espírito Santo, dizendo Vinde, ó Espírito Santo, atendem-nos. Espírito do Pai, bififica-nos. Espírito do Filho, salvai-nos. Ó amor eterno, enche-nos. Com seu fogo nos inflame. Com sua luz nos ilumine. Ó fonte viva, salve-nos. De nossos pecados, lave-nos. Por sua unção, fortalece-nos. Por sua consolação, conforte-nos. Por sua graça, guie-nos. Por seus anjos, proteja-nos. Nunca nos separemos de você, Deus. Ó Espírito Santo, ouça-nos. Com o dedo de vossa graça, tocai-nos. Despeje em nós a corrente da virtude. Fortaleça-nos com seus dons e com seus frutos. Refrigera-nos. Liberte-nos do inimigo maligno. Na última batalha, unge-nos. Na hora da morte, defenda-nos. Então nos chame para ti, para que com todos os santos. Louvemos ao Pai, ao Filho e a ti. Ó misericordioso e eterno e consolador. Amém. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma